Música Bancada Fratelim questiona o projeto de emergência nebel a tudo qualidade. Deputada Maria Anabela Sávio considera o projeto de emergência na infraestrutura que o governo implementa causa o inundação nebel a tudo qualidade e inclui a companhia Balong e o contrato. Deputada Maria Anabela Menta, dados o inundação no município quando a companhia Sira Nebe resiste a implementar o projeto na infraestrutura. O projeto de emergência é muito 57 projetos no território Timor-Toma causando o inundação no município. Mas no fim, a Comissão de Infraestrutura acessou dados projetos RUCIMOP, só 26 projetos nebel. 31 projetos BAN-E-B, depois alocação orçamento Hira-Mac-BAR, 26 projetos emergência nebel. Alocação 300 milhões e tal, mais ou menos projetos Hira-Mac finaliza a ONU. E semanarua, liubá, ame comissão infraestrutura retandados projetos emergência HITU e Hainaru. No fim, ame to e a terreno projetos sol limadeit. Tamba saída, macdados, RUCIMOP, o município Lajanesa. E senhor ministro, o projeto emergência Lima e Hainaru com a Comissão de Infraestrutura enfrenta problemas BAN-E-BAR, problemas HANESA, carta oficial no contrato, contrato laia, afeita para o processo de pagamento de Hainaru. E projeto Hari, bronzão e Hainaru, bronzão BAN-E-BAR, maclá, na konu, o uja, fali aspal, nebe, atona, hodiense faliba bronzão, nebe, afeita a qualidade de obras referência HALAI. E senhor ministro, e a carta oficial Ruma GALAI, a ADN para ser a tumba terreno, hodi, supervisiona, tamba ADN, município Lajanesa, e a carta oficial, a ser a tumba terreno, acompanha o projeto CIRAN-E. A tamba questão, presidente da Comissão E, deve tratar assunto infraestrutura, Marcos Xavier, a ADN, que é competência, a questão da qualidade do projeto. A jago 이� bowlidado, a própria qualidade do partido, a deputado do pointar, a que a gente tem lá que o dano, é a technique, obras públicas, industriários, ADN, aателя dire Foundation, brstroken, a obra nela qualidade do partido. Ainda as politica, a mão de bread, a respeito. A pessoa que pode sempre senator, a treasury government, o queiza para zakatá, Daniel, HALAI, prista inspirational, o que me houves, Eu acho que é o que é o que é o que é o que é, eu não vou fazer. A lei é vice-ministro de Assunto Parlamentar, a derretiu, que tem governo li hausse do Ministério Relevante. Continua responde imediata. Caso o SIRNB aconteça, isso é terreno, o projeto de emergência prevê-lo desastres. Não mais de 5 milhões para o progresso de terreno em Israel, para depois que a tabela for resposta a uma questão de SIRNB que liga estradas, condição de estradas ao ponto de SIRNB. Tua herdados, Ministério de Obras Públicas, identifica ponto Limanoura-Singhitu, deve considerar a nessa projeto de emergência com postos de estrada, ponte no irrigação. Adriano Verdial, Zéme dos Santos, Zémen.